Vamos agora a São Mateus, saber os destaques de João Batista, que vem aí trazendo as informações do norte do estado. Olá, João. Olá, Cláudia e amigos que acompanham o CINOTÍCIAS. O detalhe, Cláudia, é que o Executivo tinha autorização da Câmara para prorrogar a contratação por mais um ano. Foi uma sessão tumultuada com desentendimentos sobre a aprovação. A Câmara de São Mateus aprovou por sete votos favoráveis e quatro contra o projeto de lei 073-2022 do Executivo, que solicitava a autorização para a contratação por 12 meses de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Assistência Social. O projeto já esteve em discussão na sessão anterior, porém servidores da assistência social exonerados no fim do ano pediram apoio ao Legislativo para que não aprovasse o novo projeto. Eles se sentiram injustiçados porque seus contratos já haviam sido renovados. Os servidores alegam represálias pelo fato da prorrogação ter sido assinada pela ex-secretária de Ação Social, Marinalva Broedel, que deixou o cargo também no final do ano. Durante a sessão, a nova secretária de Assistência Social, Ana Alice Souza, defendeu o projeto de lei, dizendo que os funcionários comissionados que atuam na administração pública têm conhecimento da possibilidade de revogação de um contrato. Todos os profissionais, eles sabem disso, isso é algo que eles conhecem, porque no contrato que eles assinam com a administração existe a possibilidade de revogação do contrato a qualquer tempo por oportunidade e conveniência da administração. De acordo com o presidente da Casa, vereador Paulo Fundão, o seu voto contra o projeto foi por entender que o Executivo poderia ter evitado a exoneração. Já existia uma lei aprovada por esse parlamento que poderia ser prorrogada. Se prorrogasse mais 12 meses, não traria qualquer prejuízo, seria até mais célebre, e manteria todos aqueles servidores que fizeram um trabalho profícuo, um trabalho que foi em prol da sociedade mateense naquele momento muito crítico. Então, por isso, votamos contra o projeto que foi apresentado, mas a maioria, o parlamento é feito da maioria. E a maioria entendeu em aprovar e agora vai ser realizado um novo processo seletivo.